Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é estrogonofe de camarão e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá? Vamos começar forrando o fundo de uma panela com azeite para preparar o nosso caldo de camarão. E vamos levar uma colher de chá de alho picado e uma cebola grande picada para refogar. Deixe no fogo e vá mexendo de tempos em tempos para refogar nosso alho e a nossa cebola. Quando o alho e a cebola estiverem refogados, acrescente as cascas de camarão. Mexa até que elas adquiram um tom rosado. Quando elas atingirem este tom rosado, acrescente coentro a gosto e acrescente duas colheres de café de sal e meia colher de café de pimenta do reino. Misture bem e em seguida adicione 3 colheres de café de colorau. Mexa para diluir o colorau com as cascas de camarão e em seguida adicione 1,5 litro de água. Deixe no fogo até levantar fervura. Quando levantar fervura, desligue o fogo e deixe amornar. Quando o nosso refogado das cascas de camarão estiver amornado, transfira-o para o copo de um liquidificador e bata-o em velocidade média até triturar por completo todas as cascas de camarão. Em seguida, vamos passar pela peneira para separar o caldo do bagaço das cascas de camarão. Após coar todo o caldo, reserve-o, pois iremos usá-lo mais para frente. Tempere os camarões de acordo com o seu paladar. Aqui eu utilizei apenas sal e pimenta do reino. Após temperar os camarões, deixe-os descansando por 30 minutos. E após esse tempo, vamos forrar o fundo de uma panela com azeite e refogar uma cebola média picada e uma colher de café de alho picado. Quando a cebola e o alho tiverem refogados, acrescente os camarões e mexa até que eles se tornem um pouquinho rosados. Aqui, esta é a tonalidade exata. Quando os camarões atingirem esta tonalidade, acrescente um vidro de palmito picado e misture. Um vidro de champignon picado e misture. Após misturar os ingredientes iniciais, acrescente duas colheres de sopa de colorau. Mexa bem. Em seguida, acrescente três conchas do caldo que fizemos das cascas dos camarões. Mexa bem. E vamos finalizar acrescentando duas latas de creme de leite sem soro. Atenção! É muito importante que seja sem soro. Caso você deseje, você também pode utilizar o creme de leite de caixinha. Aí você precisará de quatro caixinhas de creme de leite. E como no creme de leite de caixinha não tem soro, não haverá problema nenhum. Nesse momento, você deverá baixar o fogo, misturar e deixar o creme de leite aquecer. Mas não o deixe ferver, pois irá talhar. Eu fiz para acompanhar esse delicioso estrogonofe de camarão, um arrozinho, e utilizei o caldo das cascas de camarão que fizemos e fiz uma batata corada. Ficou maravilhoso! Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam que precisamos muito da sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Então, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com todos que você conhece. Um beijo e fiquem com Deus!